Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse é muito especial principalmente para você que está acompanhando Então chegamos ao nosso centésimo, octogésimo, quarto dia Então você está aí com a sua Bíblia em mãos? Você que está chegando pela primeira vez, pode sim participar hoje e depois acessa a playlist aqui do canal Cristão Góspel e conclua a leitura bíblica em um ano Ok? Então vamos lá, nós já adiantamos os livros de 2ª Reis e Atos com seus respectivos capítulos e versículos E ficamos de ler aqui onde eu começo Enquanto que você acha aí em Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6 Eu vou ler Orando em Salmos Peça a Deus que ele plante suas raízes profundamente no solo de sua palavra para que você tenha prazer nela e assim frutifique Que lindo! Bem, Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6 O título A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios Vamos fazer com que essa leitura fique bem interativa e participativa? Eu vou ler os números ímpares e você lerá os números pares Ok? Vamos lá, versículo 1 Achou? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Pois será como a árvore plantada junta ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos Todos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Verdade, né? Agora vamos para o livro de Provérbios, capítulo 18 Versículos 11 e 12 Encontrou? A fazenda do rico é a sua cidade forte E com um muro alto na sua indignação Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem E diante da honra vai a humildade Que lindo, vou ter repetido E diante da honra vai a humildade Que lindo, né? Eu acho que esse versículo Principalmente essa parte final Deveria ser para algumas pessoas aí Que se acham, né? E deveriam saber que diante da honra vai a humildade Honra e humildade Sempre andam juntos Bem, finalizamos aqui o dia de hoje Agora anote aí o que vai ser lido Para adiantar o vídeo de amanhã O livro de 2ª Reis, capítulo 23, do versículo 31 ao capítulo 25 até o versículo 30 E Atos, capítulo 22, do versículo 17 ao capítulo 23 até o versículo 10 E leremos juntos aqui novamente o livro de Salmos Sendo que o capítulo é 2, versículo 1 ao 12 E provérbios, capítulo 18, versículo 13 Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo, tá bom? Te vejo amanhã, não se esqueça Eu vou continuar aqui gravando para o vídeo de amanhã, tá bom? Se inscreva aqui no canal Deixa seu comentário e bastante likes para esse vídeo Um beijo, fique com Deus e tchau!